Ó pessoal, esse caminhão aqui é um bitruque, acabou de fazer a suspensão a ar Foi colocado o logotipo de inox Esse acabamento cromado aqui do para-lama Aqui essa capa da coluna aqui de inox Capa de porta, capa de pouco cromado Esse aro da entrada de ar aqui da grade Máscara negra no farol Logotipo de inox da Scania Esse daqui é exclusividade nossa aqui Esse é o logotipo de inox Foi feito o polimento da escada aqui Todos esses acessórios você encontra no nosso site www.charadafilme.com.br Tampa anti vazamento Essas capinhas aqui do chassi Capa do cubo cromada Tanto da tração, do troco Para todos os caminhões tem também Tem tempo 3 quartos Só você acessar www.charadafilme.com.br Foi colocado também esse corote de inox Cinta de inox Ó Esse caminhão é um bitruque A suspensão a ar é só na dianteira Tá? Só colocar na dianteira Então é isso aí pessoal Precisou de acessórios pro seu caminhão É só entrar em contato com a gente Tchau! 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 Tchau!